Dedecha e Nono nasceram e cresceram na Rua de Banana, a primeira rua construída pelos portugueses em África, na Cidade Velha, e uma das ruas mais visitadas de Cabo Verde. Estão relativamente contentes com a mudança da cobertura das casas, mas pedem mais. Andresa, mais conhecida por Dedecha, nasceu há 60 anos e cresceu na Rua de Banana, numa casa de pedra construída pelos pais, pintada de cal e coberta de colmo, que com o tempo ganhou chapas de zinco por baixo para impremiabilizar e reduzir o calor do interior. Vai voltar a ter um teto novo na moradia de porta aberta para receber os visitantes. Dedecha aproveita para vender poches para desarrascar a vida. Para morrer de telha, se catarecha para pôr. Nós já não conseguimos pôr de telha. Mesmo se pôr de telha, é menos trabalho. Para morrer de pádia, de um trabalho, todo o tempo para ser de telha, é um trabalho. Mas desflame de pádia, de pádia. Por isso que nós não está cregando, pestei nem no direito, que tudo alguém que vem está contente. Então mostrava um bocadinho feio. Feio, que alguém está passando ali mesmo, estará o furgonho. Estará o furgonho. Mas tem que, enfim, já diz bem que os flames têm qualificado. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Que a rua ali tem que ir ouvir na nossa palavra. Pronto, ali é a primeira rua. Todo mundo está bem, tem visita a aquela rua ali. Por isso que eles devem ter nele. Bonitinho. A esperança de Dedecha é que as intervenções sejam breves, quanto mais não seja, porque se aproxima a época das chuvas. Quem também nasceu e cresceu na Rua de Banana foi o Leonor Soares Moreira, de 66 anos, mais conhecido por Nonó, numa casa semelhante construída pelo pai. A boa Rua de Banana miste, como falar de Rua de Banana, é de boa cobertura, é de alguém de Rua de Banana que é o melhor conforto que tem. Aquela que não miste. Rua de Banana é uma rua que se escompo. Depois ele mora, é uma rua pedona, ele pariu de beijo. Tudo que usa-te a cabeça, lixo, tabazana, chão. E outra coisa, para morrer o Banana, é que esse conforto que não miste vai ser melhor. É aquilo que não miste. Orçadas em 3 milhões de escudos, cerca de 27 mil euros, as intervenções nas casas da Rua de Banana estão a ser realizadas pelo Instituto do Património Cultural e pela Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago. Iniciaram-se no âmbito das celebrações do 14º aniversário da Elevação da Cidade Velha, a categoria de Património Mundial da Humanidade da Unesco. Com esta reabilitação, a salvaguardar esta técnica tradicional das coberturas de colmo e a contribuir para que ela seja passada de geração em geração. O nosso objetivo, portanto, é conferir conforto aos habitantes destas casas, dar maior dignidade a esta rua em particular. Portanto, nós estamos a falar da rua mais visitada de Cabo Verde, seguramente. E, portanto, é preciso que as pessoas que habitam nesta rua sintam orgulho de ter uma casa com cobertura de palha, mas que esteja bem reabilitada. A rua de banana foi a primeira artéria de urbanização portuguesa nos trópicos e as intervenções que arrancaram em 26 de junho deverão estar concluídas dentro de dois meses numa manutenção que será realizada a cada três anos, segundo o Instituto do Património Cultural. A cidade velha foi elevada à categoria de Património Mundial da Humanidade pela Unesco em 26 de junho de 2009. Descoberta pelo navegador português Diogo Gomes em 1460, foi António Danolli, italiano, então ao serviço da coroa portuguesa, que deu início ao povoamento da localidade dois anos mais tarde. Primeira capital do arquipélago de Cabo Verde até 1770, a Ribeira Grande de Santiago, a 12 quilómetros da cidade da praia, foi elevada à cidade em 1533, a altura em que contava com cerca de 500 habitantes, um quarto dos atuais.